Bom, respondendo ao deputado Paulo Ramos, eu não quero entrar na questão histórica da Polícia Militar, que é um processo muito longo e que requer uma discussão bem aprofundada. Nós somos, sempre debatemos, sempre discutimos, sempre participamos de vários seminários e como o deputado Marcelo frisou aqui, eu por exemplo tive a oportunidade de estar em Brasília várias vezes, visitei vários estados da federação e existe um sentimento muito forte pela desmilitarização, não é uma proposta minha pessoal, portanto nós sugerimos, a aspa sugere que seja feito um referendo popular para ouvir a sociedade, porque a Polícia Militar, ela não foi criada ouvindo a sociedade, a maioria, quando a Constituinte foi formada, o que aconteceu no país foi fruto de uma discussão com a sociedade, mas a Polícia Militar, o que aconteceu? Ela foi separada do capítulo dos militares e foi direcionada para o capítulo da segurança pública, que já havia entendimento naquela ocasião dos Constituintes que a Polícia Militar não deveria ser militarizada, mas não teve consenso nessa aprovação, portanto foi criado o capítulo específico da segurança pública. Dez anos depois da Constituinte em vigor, a emenda número 18, o deputado Paulo sabe muito bem disso, a emenda número 18, a emenda constitucional número 18, que criou o artigo 42, militarizando as polícias militares. Quer dizer, dez anos depois, foi numa negociação da cúpula da PM com alguns parlamentares, que proporcionou a criação desse artigo 42 na Constituição, sem ouvir a sociedade. Por isso que eu entendo que, como a polícia tem um papel social relevante, ela deve ser discutida, sim, a sua política com a sociedade, e não por meia dúzia de pessoas de gabinete que definam o que a sociedade tem que conviver. Eu acho que a sociedade tem que ser ouvida, sim, a militarização é um processo delicado, que sacrifica o homem, sacrifica o homem e que ele reproduz todo esse sentimento que ele sofre para a sociedade. Então, por isso que nós defendemos a desmilitarização, por entender que no Estado Democrático de Direito não cabe uma polícia militarizada, bem como não cabe uma justiça estadual militarizada. Até porque, se for fazer um levantamento da Justiça Militar Estadual, a condenação de praça é absurda. Enquanto de oficiais, é contada a dedo. Não desmerecendo, eu sei que tem muitos oficiais bem intencionados, que acreditam numa mudança também da estrutura da polícia, porque tem oficiais que também são favoráveis à desmilitarização, mas não podem se manifestar, porque senão são certificados. Entendeu? Então, que polícia é essa? Que as pessoas não podem pensar, não podem discutir, né? Nós fizemos recentemente, no comando do Coronel Piratã, foi feito um seminário, que tipo de polícia nós queremos. Então, foi consultado todo o segmento da polícia militar, praça e oficiais. Foi feito um relatório e estava ali inserido todos os problemas inerentes aos policiais militares e à instituição. Só que o relatório foi engavetado, porque não havia interesse da cúpula naquele momento de colocar em prática o que foi discutido com o conjunto dos policiais militares. Sem contar uma série de problemas existentes hoje nos batalhões, como tem, por exemplo, o policial, ele vai pro Cefap, ele é formado dentro de uma truculência violenta. Então, o que acontece? No treinamento de tiro, por exemplo, o alvo principal é a parte central do corpo. A polícia não ensina o policial a neutralizar o criminoso armado. Ela ensina a eliminar o criminoso. E aí, na hora de ser condenado, o condenado é o policial de base. Ele é vítima de uma estrutura que tem que ser modificada. Por que manter essa estrutura até hoje? Por que não consultar a sociedade? Esse é o grande problema. É porque convém a alguns setores da corporação a manutenção da situação atual, porque atende às suas conveniências. Então, eu acho que, para mudar, para melhorar, tem que ouvir a sociedade. Eu não tenho aqui um modelo ideal de polícia. Quem sou eu? Que pretensão eu posso ter de ter um modelo de polícia? Mas eu lanço a discussão. Eu acho que deve a sociedade ser ouvida sim. Temos que discutir bastante para saber se nós queremos uma, duas, três ou quatro, dez polícias. Mas temos que discutir. A sociedade tem que opinar. O que não pode é permanecer do jeito que está. Que os resultados estão aí se repetindo a cada dia. Policiais morrendo. Não tem nenhum suporte do Estado. Nós estamos vendo aí vários policiais passando situações delicadas, as famílias abandonadas, policiais paraplégicos. E aí, por que manter isso? Qual a intenção? A quem serve essa polícia militar? A pergunta que eu faço é essa. A quem serve essa polícia militar? É só fazer um levantamento e vai ver. Consulta a sociedade que a gente vai ter um caminho para transformar efetivamente todo esse quadro que aí está. Porque você tem que profissionalizar o homem. A militarização inviabiliza a profissionalização do homem. Porque o homem, ele é adestrado, ele é condicionado. Ele cumpre ordem, é um mero cumpridor de ordem. Ele não discute os problemas, ele não é parte integrante do sistema. Ele é um mero instrumento. Vai lá, vai trabalhar na rua tal, jogam ele na boca do leão e depois quer que ele dê resposta. É impossível, ele é um ser humano. Ele precisa ser melhor preparado. Porque a função policial, repito, é uma função social relevante e precisa preparar o policial. Ele tem que ser qualificado para atender a demônio popular. Senão ele vai continuar cometendo falha, sendo crucificado e o sistema sempre protegido. E aí, o que acontece? Quem paga com isso? É o cidadão comum que precisa do policial. Nós estamos vendo aí constantemente policiais cometendo falha, atirando antes de saber se a pessoa está armada ou não. A arma é um instrumento de trabalho policial. Nós temos que saber utilizar. Se ele for melhor formado, ele vai saber utilizar. Como ele é mal formado, ele utiliza de forma errada. E aí, o que acontece? Ele sempre é crucificado. Por isso que nós somos contra essa estrutura atual. Entendemos que ela está carente. Ela não forma de maneira adequada os policiais. Para atender os interesses do sistema. Mas nós entendemos que a função policial é uma função de natureza civil. É uma função que precisa constantemente que o policial seja avaliado. Até porque ele lida com a vida das pessoas. Por lidar com a vida das pessoas, ele tem que ser avaliado. A pergunta que o senhor me fez em relação à questão do... Você tem acompanhamento psicológico. Recentemente, nós tivemos uma grande notícia. O sistema psiquiátrico da PM foi fechado. Não existe acompanhamento psicológico. Pode acontecer alguns casos. Quando a mídia pressiona, para dar satisfação à opinião pública, aquele caso é acompanhado. Os psiquiatras pediram tratamento psiquiátrico agora em outros lugares. Como? Os psiquiatras pediram licença médica. Os poucos. Inclusive, para o policial militar, por que nós debatemos em relação à estrutura militar? Para o interesse trabalhista do policial, é complicado. Os diversos trabalhadores conseguem benefício. Conseguem se manifestar. O policial militar é travado. Ele não pode se manifestar. Ele é impedido de pensar. Se ele é impedido de pensar, ele tem o direito de errar. Então, eu acho que o homem tem que ser mais valorizado, tem que ser melhor formado, para ele atender à demanda popular. Enquanto não houver essa reforma estrutural que permita a ele uma formação de qualidade, ele não vai poder nunca atender com eficiência os interesses da população. Então, nós lutamos muito por isso, não é de hoje. O policial militar, pela estrutura atual, ele não tem como fazer denúncia contra seu superior hierárquico, nem contra seu próprio colega. Ele tem dificuldade, porque ele não confia, não confia nos órgãos da polícia militar, porque ele corre risco de vida se isso ele fizer. Então, é preciso uma reformulação geral, para que o homem seja ouvido, para que o homem seja verdadeiramente profissional, para atender o anseio da população. O que não pode é o policial ser adestrado, ser conduzido, trabalhar de acordo com a conveniência de quem detém o poder sobre ele. Isso é ruim, porque o policial, ele trabalha em áreas críticas, e aí o que acontece? Ele, usando aí o termo popular, ele é vendido. Tem muitos comandantes que não conhecem a área de atuação que ele comanda. E aí, escala o policial em áreas críticas, uma viatura com dois homens, não pode, de maneira nenhuma, garantir a segurança de ninguém, diante do quadro de violência que nós estamos vivendo. Você vê aí, constantemente, os criminosos atacando viaturas da PM, atacando as UPPs, e qual é a resposta que a polícia tem? É essa aí, de subir morro, tiro para lá, tiro para cá, policial morre, mata o inocente, e ele é crucificado. Por isso que tem que mexer em toda a estrutura, para tentar melhorar o funcionamento da polícia, e dar ao policial condições de vida digna, e que ele seja mais respeitado, e seja também responsabilizado quando cometer erro. Nós não queremos, de maneira nenhuma, proteger o desvio de conduta, mas não podemos transferir responsabilidade para um profissional que trabalha em uma situação complicada, sem o suporte do Estado, e ganhando mal, tendo que trabalhar no segundo emprego para complementar o seu salário, quer dizer, tem um desgaste físico e emocional muito grande, e está sujeito a cometer essas falhas que a gente tem visto aí constantemente. Inclusive, até mesmo na questão do alto de resistência, é uma arma que o policial tem para se defender, em função da dificuldade que ele tem do trabalho dele, cotidiano. Então, é preciso reformular tudo isso para que ele compreenda, para que ele tenha um preparo profissional capaz de dar ele ensinamento, para que ele possa compreender melhor o papel dele diante da sociedade. O senhor respondeu às perguntas.